Muito bonita. Mas do herdeiro da Pampa Pobre... Olha aí, a Simeleira foi rápida. Já botou ali... O Engenheiro no gatilho. É, rapaz. Já botou o Humberto Gesser ali fazendo sucesso que foi com Engenheiros. Também, exatamente. Foi através do Humberto, dos engenheiros do Havaí, que a música foi conhecida. O herdeiro foi conhecido no Brasil. Comigo não rodou. Depois que rodou com eles... Tem isso também. Às vezes a música não roda com o autor e roda com o outro. O caso dele sozinho, lá do Peninha também. Que daí com o Caetano bombou. Exatamente. Tem. A mídia tem essas coisas. O próprio Baitaca, com o fundo da grota, essa música, tem mais de 20 anos. E foi agora que o sucesso veio agora. Depois de 20 anos. Fez um certo sucesso lá, acho que quando foi lançado, mas pouco. Muito pouco. E agora bombou. Muito pouco. Agora que despertou. É, claro. Que às vezes o povo precisa de umas de umas grossuras mais diplomáticas. Tu vai ter que mandar um WhatsApp depois para o Humberto aí também. Para ele... Tu tem o WhatsApp dele? Depois tu vai mandar um WhatsApp para ele vir aqui também. Bora, bora. Barbaridade. Eu acho que eu não tenho o WhatsApp dele. Acho que eu não tenho. Como é que tu chama o WhatsApp? O Chaski Campira. Chaski Campira. É, não. Porque todo eu... Tu viu que aqui é Matacast. Matacast. É nome americano também, né? Já começou a melhorar, já ficou mais gaúcho. É verdade. Eu reclamo até dos homens do banco, né? Porque banco premier, banco não sei o quê. Eu digo, mas tipo, quem não bota um nome regional, bota um banco flúrido especial, um banco macanudo, um banco velho cuiudo do Rio Grande. Ah, claro. Pois olha, Chaski, aqui o nome do bagulho é podcast, né? Mas se pode ou se não pode, eu não sei. E nós vamos fazer Matacast, né? É o Matacast. Na medida do possível, nós vamos abagualando isso aí, né?